É o que? Pode ser, viu? É o que? Pode ser. É? É o que? Você faz assim, ok? E aí? São! Boa tarde a todos os que estão assistindo a TV Triunfo. Estamos aqui para mais uma rodada do Campeonato Municipal de Triunfo de Igual. Boa tarde, meu parceiro Genival. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde a todos que nos acompanham através do YouTube. Conectados aí na TV Triunfo. Mais uma partida de futebol aqui no Jardim Lenão. Partida válida pelo Campeonato Municipal de Futebol 2019, Marquinhos. É uma partida entre equipes que são, digamos, irmãs, não é? É, ô Diego, já temos a escalação aí, Diego? Escalação aí do SC Triunfo, que joga em casa. SC Triunfo, goleiro Diago, camisa 1. É, zagueiro Iago, camisa 4. Marcelo, camisa 19. Lateral esquerdo, é, Tejinho, camisa 6. O, Galego, camisa 2, na lateral direita. Breno, com a 10. É, 16, Luiz Henrique. E no ataque, Bié e o Etinho. Essa é a escalação da equipe do SC Triunfo. Já a escalação do Atlético do Portuguai. É, o Bruno, goleiro número 1. José, lateral direito, camisa 6. Gugu, lateral direito, camisa 2. O zagueiro, Felipe, 14. Garrote, camisa 4. No meio, Nenê, camisa 8. Hipólito, 0,3. Ayrto, 11. E no ataque, Eduardo, 10. José, Fran, 17. E o Jobson, 0,5. O técnico galego. O técnico da equipe SC Triunfo, Francisco Pedro. E já inicia cartão amarelo já para o camisa 19. Marcelo faz uma falta já em cima do camisa 17, José, Fran, né? Boa tarde também a Javas, né? Javas, comentarista de avitragem. Boa tarde, Marquinho. Boa tarde a todos. Logo no primeiro lance, houve um cartão amarelo bem aplicado. Foi uma falta que o Marcelo fez no camisa 17. E logo do início, o professor... Não é muito cedo, não? Mas conforme a regra, Marquinho, ele tem a possibilidade de ir mais adiante. Então, o Marcelo parou a jogada e está correto. Aí, do camisa 16, o atão preto. O gol de Lundiago atenta, a bola só passa. Tiro de meia para a equipe do SC Triunfo. Conclua, Javas. Como eu falei, Marquinho, conforme a regra, tem que ser aplicado esse cartão amarelo. Porque o jogador ia em direção ao gol. Aí, já toca a bola, já toca. É, SC Triunfo, já sai em Belezinho. Camisa 8, rodou. Camisa Iago, camisa 4. O time do SC Triunfo já toca a bola. Marcelo, camisa não, já tocou. Olha só, errou novamente. De Porto já ganhou, camisa 3. Colocou para o Ayrtu. Hugo na marcação. Sopra, deixa o Iago, tira. Aí, Luiz Henrique, completa. A bola já passa pelo Galeiro, já toca. Chega a equipe do Etinho. SC Triunfo já domina a bola no meio de campo. Pô, esse jogo hoje é um jogo complicado, Genival. Por quê? Se a equipe do Atlético Porto Iguá perder para a equipe do SC Triunfo, matematicamente ele já está eliminado da competição. Assim, a equipe do SC Triunfo já está classificada. Primeiro ninguém alcança. Mas ele já está invicto há 4 anos, eu acho, invicto aqui no Campeonato Municipal de Triunfo Porto Iguá. Então, assim, dizem que é jogo amigável. Mas eu acho que a equipe do SC Triunfo não quer perder a invencibilidade, né? Então, é o jogo, vai ser o jogo disputado, né? Bom, Marquinhos, como eu estava na minha fala inicial, estava dizendo que é um jogo entre irmãos, mas não significa dizer que é um jogo que o SC Triunfo vai entregar o jogo. Nós notamos aí do primeiro lance que uma bola que foi mal recuada para Marcelo, Marcelo não conseguiu chegar a tempo e o jogador da outra equipe conseguiu se antecipar e roubar essa bola e Marcelo teve que cometer a falta. Então, significa que vai ser um jogo pegado e, com certeza, o SC Triunfo vai jogar para cima como se joga contra todas as equipes. Eu sei que são equipes que, de fato, eles gostariam de se classificar as duas, até por serem alguns jogadores que são remanescentes. Olha aí, Traito já conseguiu, ganhou a bola, tocou, tocou para o Camisa 10. Olha só, inverteu a hora para o Jobs, o Camisa 5. O equipe do Atlético de Portuguar vem com três atacantes para cima. Já voltou, tocou para o Joel, olha só, a equipe do Atlético de Portuguar já domina. Perdeu a bola do Mano e do Pó do José Fran. Aí já tocou o Luiz Henrique, Luiz Henrique já ganhou o Bié. Não tem muita pressa. Bié já toca lá, tem José Fran na marcação. Olha só, cruzou, tocou a bola. Olha o Luiz Henrique, tem na área, tem atinho. Só tem atinho na área, ele não consegue, não cruza a bola porque só tem um jogador da sua equipe. Aí Galega tocou, tocou para o Pleno, Pleno já domina. Camisa 10, olha só, que bola botou para o pé. O Testinho não domina a bola. A bola já chega, só o Marcelo já domina, domina, já chegou o chutão. Olha só, a bola tentou, tentou, meio cobrou o Gugu, Gugu já ganhou, chegou o Garrote. Etinho conseguiu, a briga está grande no meio de campo, mas Garrote sai com ela. E ponto, já bota a bola no chão, tocou para o Galego. Galego já tentou, tentou procurar isso, chega, chega o Marcelo. Tocou para o Etinho, botou para o Marcelo, para o Biel, pode pintar o primeiro gol. Luiz Henrique! Luiz Henrique perde um gol incrível. Esse daí merece o inacreditável Futebol Clube, não é, Genival? Inacreditável, Marquinhos. Mas só que a bola veio muito alta, ele tentou finalizar com a porta de frente do pé, não pegou bem na bola e colocou um pouquinho de força. Se ele tivesse dado de chapa, acredito que ele tinha finalizado para dentro, tinha balançado a rita. Luiz Henrique é um dos artilheiros aí, dividido, dividindo a artilharia do primeiro lugar, com três gols. A equipe do SC Triunfo junto com o Galego, né? Os dois artilheiros aí. São artilheiros, o Luiz Henrique perde a oportunidade de se isolar agora, né? Exatamente. Aí já toca a bola, já recupera o Tejinho, o Tejinho botou para o Etinho, olha só que bola. O Etinho já chega na lateral, tentou, olha só, cruzou, a bola passa, já abençou o Camisa 5 tira. Genival, a equipe do SC Triunfo não veio para brincadeira, veio para cima, né? Eu já ia pedir a você para finalizar a minha fala. Nós estamos vendo aí, Marquinho, que o SC Triunfo está jogando, está botando o seu futebol do jeito que coloca o seu futebol para fora com outras equipes. Como eu disse, são equipes, a equipe do Atleta do Futebol, tem jogadores remanescendo do SC Triunfo, são equipes que são, digamos, irmãs de fato, mas a gente está vendo que dentro de campo a irmandade acaba. Homem da bola parada, tira, tira a equipe do SC Triunfo, tocou para o Ayrton, Ayrton sai com ela, olha só, tem Jô Cifran, ele tentou, procura o Jô Cifran, tem Galego na marcação, tentou a bola, pode inverter, Jóvis, o Camisa 5, chega já Galeu, já volta, recupera a equipe do SC Triunfo, Galego, Camisa 2. Aí Galeu já sai com ela, já tem o Hugo, ele tocou, tocou para o Hugo, a bola passa, chega tranquilo, tranquilo para o goleirão Diago, Diago já tem, tem pressa, tocou, tocou, já tocou para o Galego na camisa 2, olha só a equipe do SC Triunfo, é o líder do seu grupo com 6 pontos, a Itacen está indo a 7 e a equipe do Atlético, o Porto de Guar está indo a 2 com esse resultado, não é, Genival? É, a equipe do SC Triunfo é uma equipe muito consistente, jogadores 5S, tem alguns jogadores que jogam juntos há bastante tempo, é uma equipe que se reforçou esse ano, Marquinhos, e está mostrando aí a sua qualidade dentro de campo, tanto que ele diz ao lado, não só do seu grupo, como do campeonato de uma forma geral, vai jogar até o final, provavelmente sempre se beneficiando dessa qualidade dos seus jogadores. Como eu te falei, né, Genival, a equipe do SC Triunfo já vem vindo há, eu acho que 4 anos sem perder no campeonato municipal, então assim, eu até comentei aqui antes da transmissão começar, que a equipe do SC Triunfo, eu acho que esse ano, veio melhor do que o ano anterior? É, o SC Triunfo se reforçou, né, Chico, como sempre está atento aí aos destaques de cada ano da competição, os destaques, quem foi destaque ano passado, no campeonato municipal... Primeiro impedimento aí já, marcado para a equipe do SC Triunfo, impedimento com o Jabba, volta já, Genival. Isso, Marquinhos, bem marcado aí pelo auxiliar número 2, Maciel, muito bem marcado aí o impedimento. Então, Marcos, como eu estava falando, Chico está sempre atento aí a esses destaques do campeonato de triunfo, tanto que quem está com o ano passado, ele conseguiu trazer para reforçar a sua equipe e fortalecer a sua equipe. Só que, Marquinhos, que tem um setor do campo, que eu acho que, apesar de eu achar que é um setor forte, mas eu acho que houve um abaixo, Marquinhos, foi com relação ao ataque. Olha o gol, olha o gol, gol! Retinho! Retinho, camisa 9-9, equipe do SC Triunfo chegou, falha do goleiro Bruno. Vamos, Retinho, não tem nada a ver, tocou, tocou lá para dentro, já tocou a música, Retinho! É um dos artilheiros agora, ele só lá na artilharia sozinho com quatro gols, Genival. Marquinhos, é o que eu falo aqui muito com relação a praticamente todas as equipes que participam do campeonato de triunfo. É um erro que é constante na maioria das equipes, muito por causa dos treinos. A maioria das equipes não vem para o Gilenão treinar, de fato, vem para bater bola, para fazer racha. É um erro de posicionamento, o jogador fica olhando um para o outro, e o ataque tem que ter a ver com isso, se posiciona bem dentro da área, de frente para o gol, recebeu a bola só, e concluiu com a palançada na rede do Atlético de Portugal, 1x0, bem marcado, jogada bem trabalhada da equipe do SC Triunfo, e 1x0 merecido até o momento. Aí já toca a bola, toca, recupera o SC Triunfo. Camisa 8, o Pelezinho com ela. Já tocou, tocou para o Galego, chega o irmão Galego. Esses dois jogos hoje, Genival, são de irmãos, o Hipólito, camisa 3, da equipe do Atlético de Portugal, e o Hugo, camisa 5, do SC Triunfo, e também o Galego, o camisa 8 do Atlético de Portugal, e o Galego, camisa 2, do SC Triunfo. Ambos são irmãos, né? Literalmente, são um jogo de irmãos mesmo, né, Marquinhos? Mas segue o jogo, aí já tocou, tocou o Breno, camisa 10, Breno já tentou inverter, olha só o Luiz Henrique, não dominou, chegou, chegou a bola, bate, já sobra lá, tocou a equipe do Atlético de Portugal, já tocou a camisa 5, tem ele, tem o camisão do Galego, já tocou o Galego, já domina, voltou, tocou, a bola já recupera, chega, chega, a bola passa direto, lateral na punta para a equipe do SC Triunfo. Marcos, Marcos. Oi, Judemar. Falando aí sobre a questão de irmão, né, também na equipe do Atlético de Portugal, tem dois irmãos, né, o que é o Ayrton e o Eduardo, né, na mesma equipe. Ah, da mesma equipe do Atlético de Portugal, não é assim? Marquinhos, só para concluir o que eu estava falando, é... Aí a lateral, a falta marcada lá na lateral, o João Hélio com ela, o camisa 6 da equipe do Atlético de Portugal, já tocou, procurou, procurou, Eduardo, Eduardo já domina, não domina muito bem, domina na mão, e o árbitro, o Pacará. É, 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 falta aí, é... Agora vai dar para concluir, Marquinhos. Eu estava falando com relação ao time do SC Triunfo ter se reforçado. Eu acho que apesar de ter se reforçado o time do SC Triunfo, tem um setor que ele está, ele, ele... Deu uma queda, né? O ano passado, fazendo a comparação, é um ataque, porque eu acredito que o ano passado, o ataque formado por GF1 e por Ivan, é um ataque melhor do que é esse desse ano, formado por Biel e por Etinho, entendeu? Eu acho que, comparando esse setor aí especificamente, o SC Triunfo caiu. Mas eu acho que continua sendo, comparado com as outras equipes, continua sendo um ataque muito forte, comparado com outras equipes, entendeu? É, Genival, como a gente estava comentando, olha só, é que o Jardim já tocou, chega a rote, é pênalti! Penalidade máxima, e é com você, Jarbas! Penalidade marcada aí pelo árbitro do jogo, o Pacará, e com ela, com a bola, cartão? Não, não deu cartão não, não? Cartão no galego. Cartão no garrote, né? É, no garrote. É, marco só aí o nome do árbitro aí, Leonardo Caetano. Leonardo Caetano, o vulgo Pacará, né? Isso, isso. Olha só, galego com ela, o goleiro Bruno, gol, tocou, tocou, a música é gol! Gol! Do camisa dois! Galego, homem da bola parada, tocou lá, já está no placar, Genival, dois a zero, o SC Triunfo, Genival! Mais uma jogada pela esquerda, Biel recebeu nas caixas do lateral, entrou dentro da área com a bola dominada, o zagueirão sem poder fazer muita coisa, Marquinhos teve que cometer a falta, senão o Biel ia entrar praticamente com o gole todo, e infelizmente para a equipe do Atlético de Portuguay, sofreu o segundo gol, bem marcada e bem trabalhada a jogada da equipe do SC Triunfo. Olha só, já tocou, tocou a bola, Biel, Biel já tem área, tem o Etinho, tem pleno, Biel tenta dar o drible, o drible lá no Felipe, cruzamento, a bola passa, Luiz aí, que baixinho, 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 não é para você, Luiz. Marquinhos, até o momento no jogo, eu queria destacar o jogador Biel, está bem consistente, todas as bolas que está chegando ali, está indo para cima da marcação, com coragem, com garra, com velocidade e habilidade, está dando muito trabalho, é a defesa da equipe do Atlético de Portuguay, principalmente ao lateral esquerdo, Joelho. Com esse placar, a equipe do Atlético de Portuguay, está dando adeus à competição, e a equipe do SC Triunfo, como sempre, está se isolando, com 100% de aproveitamento, é a única equipe que é 100% de aproveitamento, não, tem 100% que eu digo, 100% de aproveitamento, porque venceu todos os três jogos, que é a equipe do Bicho Souto, que é do grupo B, tem... Está em vigor, mas não está 100%, mas não está 100%, aí já toca a bola, toca o Josimar, Josimar já ganhou, tocou, tentou procurar, é tio, chega Felipe, tirando a bola, não tem brincadeira para o Zagueiro, lateral lá para a equipe do SC Triunfo, galer com ela. Como a gente chegou, rapidamente, não deu tempo, quase não dava tempo, nem passar a escalação, e a gente não passou os árbitros, o árbitro é Leonardo, lá da cidade de Caraúbas, e assistente número um, Maciel, o assistente número um, Valtair, né? O auxiliar número um é Altaí. O auxiliar número um é Altaí Melo. Altaí Melo. E o dois é Maciel Silva, ambos da cidade de Campo Grande. Jarbas, como você é comentarista de arbitragem, eu queria que você passasse aí alguma... Eles entraram aí em campo, e a gente, antes de começar a transmissão, a gente já foi logo dizendo que era um excelente trio de arbitragem, né? E... pra caraca é o Leonardo... Vai, Marquinho. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Camisa 9-9! É, Tinho! O Camisa 9-9 faz seu segundo gol, e o terceiro do Atlético pode igualar. Genival, tá vindo chuva, mas também tá vindo chuva de gol, né, Genival? A chuva de Deus, a chuva de água, tá vindo, mas a chuva de gol já tá aí, a gente já tá vendo, né? Mais uma jogada pela direita, cruzamento na área, falha do goleiro, que saiu catando aí, pombo, Andorinha, Avoete, tudo, e não achou nada. Luiz Henrique errou a cabeçada, mas a Tinho não errou, concluiu pra dentro do gol, se isolando ainda mais na artilharia, Marquinhos. Exatamente com isso, ele já sema cinco gols na competição, viu? O Etinho, o Camisa 9-9, ele tá, é, dando um, um espelho que vai, alcançar a artilharia do ano anterior, do Jefinho, né, Genival? Porque no começo... Jefinho, ano passado, fez quantos gols, Diego? Acho que sete, ele só fez uma partida, não foi? Ele pode, ele tá aqui do nosso lado, ele pode dizer quantos gols foi no ano passado, né? É, a gente tem a presença ilustre aqui, dos dois centravantes, o Rafael e o Jefinho, né, aqui na nossa cabine, fez onze gols, né, o ano passado, onze gols, e o pai do Jefinho também tá aqui, o Jerônimo, grande, grande atleta, atleta como a gente tava conversando aqui na transmissão, foi um dos melhores zagueiros, lateral, volante, aqui da, da seleção de triunfo, há uns anos anteriores aí, né, Marquinhos, eu sou muito suspeito pra falar de Jerônimo e de Nené, que é aquela dupla de zaga, é, da, 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 da geração dos dois mil e dois mil e três, né, eu era muito fã daquele time, acompanhava todos os treinos, todas as viagens, todos os jogos, eu era muito fã mesmo, sou suspeito pra falar de Jerônimo, mas Jerônimo, Marquinhos, há mais de vinte anos atrás, Jerônimo já era um jogador moderno, era um jogador que atuava em mais de uma posição, apesar de ser canhoto, e os canhotos, é, tem uma dificuldade de bater muito com a outra perna, mas ele, jogava em mais de uma posição, era um zagueiro nato, bom por cima, bom por baixo, uma boa reparação, jogava de lateral também, Marquinhos, jogou até de ataque em alguns momentos, era um jogador, que em nenhuma época, um dos jogadores que faziam mais da posição, não era tão comum no profissional, aqui no Amador, nós já tínhamos jogador como esse, esse jogador, era Jerônimo, grande jogador, grande espelho aqui, pra galera que tá aí participando hoje do campeonato. Ele não conseguiu muito êxito, né, na sua, na sua, na sua retação com futebol, e conseguiu, no futebol amador, da nossa região, né, não, é, 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 nacionalmente, e hoje tem seu filho, né, que, não teve oportunidade, como centroavante, e hoje tá ganhando aí, nacionalidade aí, no, 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 no mundo do futebol, né. É, um jogador exemplar também, já é filho, com certeza. Aí já toca a bola, toca o Atlético, o SC Triunfo, o Hugo com ela, tocou, tocou o Breno, Luiz Henrique, já ganhou camisa 5 o Breno, Breno já toca, já chega, já pro Hugo, tocou, tocou pro Galego, lá atrás do direito, o Galego já domina, camisa 2, tem Breno, tem Breno no meio, tem Pierre também na ponta, mas ele já tocou, troca de passe, olha só, voltou pro Breno, Breno já tocou, tocou pro Luiz Henrique, chega a garroda, olha só, o Hugo já recuperou, tocou pro Tejinho, a bola foi forte demais, mas Tejinho sai com ela, aí pode pintar o cruzamento, cruzou o camisa 6, Tejinho, o goleiro não encontrou nada, mas tira o goleiro com ela, é do aso fura, agora já sobrou, sobrou pro camisa 7, é, tocou pro Galego, já toca com ela, e sai com a bola e tudo, tiro de meta para o Atlético, o Pote igual a Bruno, com ela o goleirão. Marquinhos, é, apesar do placar, já relaxa no primeiro tempo, 3x0, o EC Triunfo está mostrando aí, o seu potencial, está sufocando, continua sufocando a equipa adversária, e criando chance de gol, acredito que ainda no primeiro tempo, esse placar vai, vai se estender, viu? Ô, Genival, é, como a gente, a gente, é, falando aqui do, do, da tabela, do grupo A, o, 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 EC Triunfo, disparado com, estava com 6 pontos, esse jogo com 3x0, está indo a 9, é, saldo de gol, é, saldo de gols feitos, fizeram 12, e sofreram 1, então eles têm 11 gols de saldo, com 3 gols agora, eles estão indo a 15 gols feitos, 15, e, e um gol sofrido, 14 gols de saldo, com esse resultado, ele está se isolando, no grupo A, já a equipe do, do Atlético do Portuguai, com esse resultado, ele está, ele está dando adeus a competição, por quê? Porque no dia 14, é, tem um jogo de vida, é, dá, o jogo do campeonato, para os dois, para o Boca Júnior, e para a equipe do Rachão dos Veteranos, isso, é, o Boca Júnior tem um ponto, e o, o Rachão dos Veteranos também tem um ponto, se caso a equipe, do Rachão dos Veteranos, do Boca Júnior empatar, quem, se classifica, é o Rachão dos Veteranos, dos Veteranos, então, por causa do saldo e gol, como a gente falou no programa, na quarta-feira passada, mas, é, então no caso, o Boca Júnior tem que vencer o jogo, para se classificar, e o Rachão dos Veteranos, jogando pelo empate, com esse resultado de 3 a 0, para a equipe do SC Triunfo, não é assim? Com certeza, com certeza Marquinhos, é, isso é porque eu estava falando, que o SC Triunfo, continua sufocando a equipe do Atlético do Portuguai, é, principalmente no meio de campo, a gente nota que, Breno está se impondo, o seu jogador completo, jogador, o SP Triunfo já, se impondo em cima da marcação, Biel, lá pela direita, está dando muito trabalho na marcação, Luiz Henrique se movimenta muito bem, e o Etinho é um matador, se posiciona muito bem dentro da área, e consegue finalizar, praticamente, todas as bolas, para dentro do gol, isso aí mostra, a superioridade de uma equipe, sobre a outra. Olha só, e pode, tem que ter o lançamento da bola, chega tranquilo, tranquilo, lá para o goleirão, Diago, como, houve comentários aqui na cidade, que a equipe do SP Triunfo, não vinha completo, mas deixa que veio completo, veio fazer o jogo dele, né, porque falavam que era um jogo amigável, por ser o mesmo dono, as duas equipes, mas, veio que a equipe do SP Triunfo, veio completo, veio com tudo, já está 3x0 placado, né? É, Francisco Pé, contato de CP, do Sporta TV, ele deixou claro que, a equipe dele, o SP Triunfo, Galego, pediu uma ajuda a ele, ele se comprometeu a ajudar, onde fosse possível, entendeu? Ajudar, em algum, com alguma despesa, não sei, mas, apenas ajudar, ele deixou claro que, aqui dele é SP Triunfo, e a gente está vendo isso aí, dentro de campo. Com relação aos comentários, Marquinhos, é pelo que apurei, atletas e dirigentes, de outras equipes, é que saiu com esse comentário, Mas, aí, eu acredito que, quem fez esse comentário, está aqui no Julenão, participando, assistindo a partida, e está vendo que, não é bem isso, está acontecendo. Isso aí mostra, a seriedade, do Francisco Pedro, né? Em ter colocado o seu time, completo aqui, numa partida que, para ele, já estava classificado, é uma equipe que, convenhamos, é uma equipe irmã dele, né? Da equipe dele. A mesma assim, está mostrando aí, a sua capacidade, e goleando ainda, no primeiro tempo. Falta com ele, com o Breno, o Breno tentou, olha só o gol, tira, o Felipe, camisa 14, aí, Paulo já dominou, dominou, tocou, tocou para o Galê, Galê já procurou, procurou o Eduardo, Eduardo, que é o irmão do Aís, já tocou para o Aís, do Aís, tem velocidade, olha só o Tejinho na marcação, a bola chega, chega, tranquilo para o goleirão, Diago, para a equipe do ECE Triunfo, aí o goleirão, já tem presa, já chegou, procurou, procurou o Etinho, a bola passou, passou, olha só, furou o Gugu, camisa, o camisa 2, Etinho já conseguiu, tentou a bola, procurou, procurou, Breno, sai o goleirão, Bruno da equipe, tranquilo, 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 já tem presa, já tocou, tocou para o Gugu, Gugu já tenta, já procurou, chegou, tocou para o Hipólito, Hipólito já tocou, tocou para o Jocifrão, olha só, a equipe do Atlético, pode ir embora, tentando sair, a bola já tocou, tocou para o camisa 3, Hipólito, experiente Hipólito, erro, passe, Marcelo tem com ela, Marcelo já dominou, dominou, tocou, tocou para o zagueiro Iago, camisa 4, Iago já toca, toca lá para o Galego, tranquilo, tranquilo, ECE Triunfo, 3 a 0 no placar. Aí a bola já tocou, tocou, olha só o Hugo, o Hugo procurou, Tejinho, Tejinho, a bola vem com o vento e tudo, a bola passa, olha o estilo da chuva, não é Genival? Cheiro maravilhoso, não é Marquinhos? Eu particularmente, eu vou admitir que estou muito ansioso para começar o período de chuva, o inverno, para a gente tomar aquele velho de chuva de tardezinha ali pela praça, chupar uma caixaranazinha, que é na época de safra, tomar uma latinha também, que é de leio, não é Marquinhos? Dar um técnico, hoje, agora, conforme a organização do campeonato, tem a parada técnica, não é? Dois minutos. Dois minutos aí, para a equipe descansar, hoje está frio, não é? Hoje está nublado, está ventando bastante, mas eu acho que os jogadores estão com a garganta cheia de poeira, não é Marquinhos? Porque essa ventania está atrapalhando um pouco. Marquinhos, o jogo é o retrato, a diferença técnica, técnica, tática e física entre as equipes. O SE triunfo em todos esses quesitos, é superior, está mostrando seu superior, dá tanto que o placar está 3x0, ainda no primeiro tempo, fora outras chances de gol, que foram criadas, e que foram desperdiçadas, pela que principalmente, uma chance clara, que teve aí no início da partida, que Luiz Henrique desperdiçou. São jogadores que estão, tem um entrosamento, jogadores que jogam aí há bastante tempo, Pierre e Breno jogam juntos há bastante tempo, Luiz Henrique também, e tudo isso aí faz com que a equipe se sobressaia sobre a outra. E você só demonstra, mais uma vez, que como a gente estava comentando, que a equipe do SE triunfo não veio para brincadeira, poderia sim ter vindo aqui com a equipe alternativa, mas não veio, trouxe seus principais jogadores, e está aí demonstrando por que a equipe favorita o título. Genival, como a gente vem comentando, a equipe do SE triunfo, ele teve dois jogos, foi 6x1 no placar, no jogo anterior, e no primeiro jogo foi 6x0. Foi jogo distinto, porque o primeiro jogo, ele abriu 5x0 no primeiro tempo, na equipe do Rastro dos Veteranos, 5x0. No segundo, só fez um gol. Já contra a equipe do Boca Junta, o primeiro tempo foi 2x1, arrochado, o jogo pegado. Quando a equipe do Boca Junta, desgastou, o físico conta muito, o cansaço do jogo, porque ambas as equipes são diferentes, e a equipe do SE triunfo, chegou a fazer mais 4 gols. Mas vem a equipe do Atlético, pode guardar o ataque. Olha só aí, já tocou, tocou para o José Fran, José Fran pode citar, chuta a bola rasteira, chega o Galego tirando, a bola já tocou, tocou, olha só a equipe, deixou o Breno, o Breno tentou, tocou o Luiz Henrique, não entendeu, mas chega o Breno, recupera a bola. Breno já tocou, tocou para o Tejinho, camisa 6, Tejinho tem o Etinho, mas chega, chega o Jobs, o Jobs já consegue, recupera a bola, dá um chute, toma a bola relateral para a equipe do Atlético do SE triunfo aqui, Tejinho, Marquinhos, complementando o que você estava falando, chega essa preocupação de levar para a sua equipe atletas que, os atletas de triunfo, os mais dedicados ao futebol, que se preocupam em não beber, em estar sempre fazendo atividade física, em estar sempre treinando, todos esses jogadores estão na equipe do SE triunfo, não vou dizer todos, mas é a Grã-Maurinho. Então isso aí acaba, aí quando você pega a equipe como você falou aí, contra o jogo, contra o Boca Juniors, no primeiro tempo, o Boca Juniors deu uma certa pressão no SE triunfo, deixou o jogo um pouco igual, tanto que saiu o placar apertado, mas aí no segundo tempo, o físico pesou, e acabou fazendo com que o SE triunfo aumentasse essa margem, essa diferença no placar, e agulhando a equipe também, também a equipe do Boca Juniors. Marcos, Marcos, Oi, Júlio Marcos, é aqui, observando aqui Marcos, aqui os bancos reservas aqui das equipes, isso mostra mesmo a equipe do SE triunfo, possui uma equipe bem equilibrada, a gente não vê o professor Francisco Pedro se movimentar aqui no banco, acho que deixou os atletas à vontade, e a equipe está se mostrando bem equilibrada. O Jarbas, falta aí, é muito forte em cima do pleno, a equipe até reagiu aí, pedindo cartão para o Galego, mas o que você achou desse lance aí, Jarbas? Isso, Marquinho, eu pude ver que o Galego chegou muito, muito, de forma desproporcional, não era para ter feito isso, mas assim, o Leonardo, pediu para ele ter calma, certo? Eu acredito que da próxima, ele irá aplicar o amarelo. Mas a arbitragem está trabalhando corretamente, né, Jarbas? Não teve nenhum lance ainda assim, duvidou, só teve aquele de Marcelo, que logo no começo já tomou o cartão, você achou que foi, ele aplicou corretamente, né, o cartão? Corretamente, corretamente, o cartão deveria ter acontecido, de forma, aconteceu, né, Eu falando sobre a arbitragem, Marquinhos, Leonardo Caetano, acredito que é a primeira atuação dele, né, em 2019, aqui no Campeonato de Triunfo, e amanhã também, ele vai, é, comparecer, certo? Segue o lance aí, Olha só, Joélio com ela, Joélio cruzou a bola direto, olha só, enganou o goleirão de água, quase, quase a bola, tem um morrinho ali, artilheiro engana o goleirão de água, e faz aí, o primeiro gol da equipe do Atlético do Portuguai, lá, escanteio pra ele, aí, tu com ela, camisa 11, Joélio também chega, tem na área, tem Dudu, chegou também o Garote, pode vir direto aí. 26 minutos, e só agora que a equipe do Atlético do Portuguai, chutou uma bola a gol, e nem foi chute, olha só, cruzamento, a bola passa direto aí, pra todo mundo, Garote já conseguiu ganhar, olha só, o zagueirão não tem muita habilidade, total, mas já chega, chega o goleirão, recuperou o camisa, 10, olha só, que lançamento, mas foi forte demais, chegou o Felipe, zagueirão, meu patrão, aponta, onde é que o nariz dá, né, é lateral lá, para a equipe do S1, cala com camisa 2, com ela lá, viu? Só pra complementar, Marquinhos, aos 26 minutos, foi que a equipe do Atlético do Portuguai, deu um chute a gol, e nem chute a gol foi, né, Joelio foi cruzar e desviou, no marcador, que engana no goleirão de Yag, encobrindo, isso é mais um exemplo, da diferença entre as equipes. Olha só lá, Felipe chega, chega tirando, a bola passa, dá lá o Etinho, o Etinho reclama lá, que sentiu, mas Felipe lá, o Juiz não marcando, ela cega o jogo, pode pintar o cruzamento, tem Brenna, a bola chega, a bola passa, Garrote girando, aí já sai, quando ela sai, pode o camisa 3, Brenna na marcação, e Paulo já tem, tem na frente, tem aí, tem Dudu, ele chega, procurou aí, chega Marcelo, camisa 19 tirando, aí Dudu com ela, Dudu tentou, não procurou o domínio, chegou o Josimar na marcação, Josimar ganhou, é falta do Josimar, em cima do Dudu, marcou para caralho. Aí tem presa, tem presa, Galê, Galê já tocou, tocou o Eduardo, Eduardo camisa 10, voltou, voltou para o Galego, olha só, a equipe do Atlético, pode atentar, expor a reação, mas não consegue, o time do, 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 é um equipe muito, muito, é, centrado dentro de campo, a bola, onde é que a bola está, tem um ou dois jogadores, chegando, marcando, tirando, aí já recupera a bola, é, do, é, a, o time do S Triunfo, e aí já dominou, chegou, chegou o Eduardo, Eduardo recupera a bola, tocou, tocou para o Jobs, o Jobs tenta, é, expor a bola no Nubié, mas a bola não chega, chega, ganhou, ganhou o Breno, Breno tem muita raça, o camisa 10 da equipe do S Triunfo, tocou, tocou, chega o Gugu, Gugu ganhou, aí já, lá isto, aí isto, tem Marcelo na marcação, Marcelo, o saque da equipe do S Triunfo, só complementa a bola lateral, para a equipe do S Triunfo, aí lateral, lateral com ele, Tejinho, camisa 10, tem, chegou o Gugu, chegou também, é, é, o, o Etinho pedindo a bola, a bola já tocou, tocou para o Hugo, o Hugo voltou para o Tejinho, o Tejinho fura, fura a lateral para a equipe do Atlético, o Atlético do Poteuá, o Atlético do Poteuá tem que expor a reação, porque esse para cá não interessa nada, aí já tocou, tocou, procurou, procurou o Galego, Galego já chegou, chegou, recupera, recupera, tem a marcação, tem dois, tocou para o Aito, aí tu tem a marcação, tem Marcelo, ele tentou, tentou dar o drible, marca, falta, o Altair, assistente número um, de arbitragem, Javas, falta, claro aí, que o Javas, o Javas, falta bem marcado, falta, falta bem marcada aí, o Altair, o assistente número um, Galego, camisa oito, aí tem Garrote, tem Felipe, tem Dudu, tem Polito, cruzamento, Galego, direto, chega Marcelo, briga lá com o Diago, mas o Gutira, toda a bola, agora a centena, marcação, tem Jobson, Jobson chega, chuta, chuta lá, Galengo, tranquilo, tranquilo, lateral da equipe do S Triunfo, já sai com ela, já tem, tem o Josimar, tem o Pierre, ele já tenta, tenta cadenciar o jogo, tocou, tocou, chega Joélio, chega lateral para a equipe do S Triunfo, aí lateral, Galego com ela, Galego já tocou, tocou, procurou, procurou, Pierre, Pierre já domina, o camisa sete, Galego já passa na lateral, Pierre tentou cruzamento, direto por Luiz Henrique, Luiz Henrique domina, dominou, passou para o Pézinho, chega Felipe, recupera a bola o Tejinho, Tejinho já tocou, tocou para o camisa, o Breno correu com ela, pode pintar o gol, olha a Breno, Genival, Genival, é o campo, né Genival, a areia muito forte aí, se fosse aí uma bola mais, o campo mais, é, perfeitamente, eu acho que Breno, como o técnico que ele tem, ele tem acertado esse belo chute aí, para o gol, né, é, além do campo, além do campo não ter ajudado, aí morriu um artilheiro, agora deu uma de morriu um zagueiro, né, tirando a bola de Breno, a bola subiu um pouco, saiu um pouco do controle dele, tanto que ele chutou praticamente caído, porque a bola já tinha saído um pouco do controle dele, mas belíssima jogada, Breno é um jogador exemplar, jogador fisicamente, de alto nível, se movimenta muito bem, tem um bom passo, uma boa visão de jogo, é um jogador diferente aqui desse time do SC Trium, sem sombra de dúvida. Aí já toca a bola, tocou o Galego, Galego já tenta, procurou, chegou, chegou, tocou, tocou lá para o Joelho, Joelho já tentou procurar, Eduardo, mas tira o Galego, camisa 2, recupera o Joto, já tentou procurar ninguém, ninguém, a bola sobra lá para o zagueirão, Iago, camisa 4, Iago já tocou, tocou para o Josimar, olha só a equipe do SC Trium, chegando mais para trás de mais um gol, Josimar chegou, tocou lá para o Biel, Biel, camisa 7, já se aperta o Galego lá na ponta, Biel dá o drible, olha só, tentou procurar, procurou o Galego, Joelho na marcação, Galego pode cruzar, cruzou, a bola chega para o Luiz Henrique, passou para o cima dele, tocou, já tocou, camisa 10, o Breno com ela, tranquilo, tranquilo, já toca no chão, tocou para o Iago, Iago, camisa 4, já domina, tentou procurar, procurar Tejinho, mas Tejinho, a bola não chega, voltou, tocou para o Breno, camisa 10, olha só o drible, Breno, Breno já tocou para o Luiz Henrique, pode chegar, chega o goleirão, mas Hugo recupera, recupera bem, e ainda domina, sai com ela, tocou para o Breno, Breno já tocou, derra o drible no meio dos dois, pode pintar mais um gol, Breno, Breno já tocou, tocou para o Josimar, Josimar chega, tem 2 na marcação, a bola sobrou para o Biel, Biel pode cruzar, ele está, cruzamento, a bola passa, Jovenson tira, a bola já sobra para o goleirão, o Zagueirão Iago, Iago já tocou, tocou, dá só o Galego, pode pintar mais um cruzamento, cruzamento, cruzou o Galego, Biel, que domina o Breno, mas escapou o goleirão Bruno, atento com ela, equipe Genivaldo, o EC Triunfo não está dormindo não, quer mais gol, pressão total, parece até que o EC Triunfo está precisando de um gol para se classificar, já entrou dentro de campo classificado, está vencendo o jogo de 3 a 0, e está fazendo essa pressão toda. Aí lateral aqui na ponta para o Atlético, pode igual a tocou, tocou para o experiente Hipólito, Hipólito já devolve, devolveu aí para o Ayrton, Ayrton para o Hipólito, pode pintar uma reação do Atlético, pode igual a bola, chega, tranquilo, tranquilo para o goleirão Diago, e não tem pressa o goleirão Diago, já tocou, tocou, dá só para o Galego, já tem pressa a equipe do EC Triunfo, tocou, voltou agora para o goleirão Diago, tem Diago também, o Genival, o jogo está a todo vapor, para o EC Triunfo, não é Genival? Marquinhos, eu admito que, quando eu cheguei ao Genivaldo, eu pensei que a gente ia transmitir um jogo, digamos, pelo menos morno, para não dizer frio, não vou mentir, mas o EC Triunfo está mostrando aí que, está dando muita emoção o jogo, está sendo um jogo maravilhoso de se assistir, quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, com certeza ele está concordando, está comentando aí a partida, ele está mostrando que, é um jogo bom de se ver, com muitas chances sendo criadas, e com placar já bastante elástico. o Genivaldo, quero mandar aquele abraço, para o Ivan Kletos, assistindo lá, diretamente, lá de Morada Nova, no Ceará, lá no plantão, lá, o meu amigo Ivan Kletos, atacante da equipe do C de Zero, prestigiando aí, assistindo a nossa transmissão, lá diretamente de Morada Nova. Queria também mandar um abração para Ivan, que Ivan é um dos jogadores aqui, que eu mais admiro aqui, pela vontade dele, pela capacidade dele, é um jogador, que é um cara apaixonado pelo futebol, e eu torço muito por ele aqui, no campeonato. Olha só, Galego, cruzamento, chega o gol, Luiz Henrique já estava ali, já baixinho, baixinho, já para meter a bola para a rede, já tem para essa equipe do Atlético do Portuguai, com o Gugu, Gugu já cadenciou o jogo, aqui na lateral direita, já tentou, procurou, procurou o Galego, olha só, Galego já tocou para o Ayrton, pode pintar, agora vem Arrito com velocidade, aí tu tem o Tejinho na marcação, aí tu já dominou, tocou, voltou a bola para o Hipólito, experiente, Hipólito camisa 3, Hipólito tenta inverter, mas a bola bate no Luiz Henrique, aí já recupera a equipe do S Triunfo, mas Bia vinha voltando, não tentou, olha só, é tio, a troca de passa, opa, chocou os dois aí, não tem nada a ver, Luiz Henrique já botou a bola para o Bia, pode pintar mais um do S Triunfo, Bia cruzou, a bola bate no Felipe, aí tem Felipe na marcação, o Bia já chegou a chamar, o Rosimar já pede a bola, pede também o Galego, o Bia já tenta correr com ela sozinho, ele já volta a bola para o Camisa 4, o zagueirão Iago da equipe do S Triunfo, a equipe do S Triunfo não está complicado não, né, Genival? Está não, está não, e a equipe do Atlético de Portuguai, também não perdeu a vontade, tanto que aquele lance, que os dois jogadores se chocaram, mostra que os dois foram confrontados na bola, e não viu o seu companheiro se aproximar. Olha só a bola do goleirão Bruno, mas tranquilo, o Thiago já cai com ela, o Thiago já tem pressa, já tocou, tocou para o Tejinho, olha só a equipe do, é S Triunfo, a equipe do Francisco Pedro, aí já tocou o Tejinho, chegou o Breno, o Breno já pede a bola, ele já toca, tocou o Breno, o Breno já dá o drible, só que é habilitado desse garoto, o Camisa 10 da equipe do S Triunfo, olha só, já tira o joelho também, aí já recuperou, recuperou o Eduardo, Eduardo já chega, chega, Galego recupera a bola para o S Triunfo, tocou para o Luiz Henrique, Luiz Henrique já domina, a bola na mão, é falta lá, que domínio, a areia com o lado, tira qualquer um, né? A areia dificulta bastante aí, a troca de passos entre os jogadores, Marquinhos. Aí já tira o Marcelo, tira a bola, já chega aqui, chega o Tejinho, chega com raça, tira a bola, a bola não sai, já domina o Hipólito, o Camisa 3, o Esperente Hipólito, o Tejinho chega, é lateral para a equipe do Atlético Potiguar. A equipe do Atlético Potiguar tem pressa, tem Gugu com ela, o Camisa 2, Gugu já tocou, tocou para o Ayrton, olha só, Ayrton com ela, o Camisa 11, Atlético Potiguar, chega Tejinho, é lateral para a equipe do Atlético Potiguar. Aí Gugu com ela, Gugu tem pressa, tocou, tocou para o Ayrton, Ayrton pode cruzar, cruzou a bola, não tem ninguém, chega o gol, o zagueiro, Iago tirando, aí já dominou o Etinho, o Etinho, autou de dois gols, para a equipe do AC Triunfo, tocou para o Breno, chega Gugu, chega Gugu tirando, aponta onde é que a bola dá, já só lá para o goleirão, o Diago. Olha só, o lateral galego, tocou para o Breno, o Breno chega, chega Felipe, chega duro, e ganha o lateral lá para a equipe, o Breno, equipe do AC Triunfo, lateral lá na ponta, 3x0 para cá, dois deles do Camisa, 9x9, o Etinho, e um do Galego, de pênalti, de camisa, dois atrás da equipe do AC Triunfo. Marquinhos, nesse momento do jogo, eu notei que a equipe do Atlético, está arriscando um pouquinho mais, com bolas longas, principalmente passando aí, por esse jogador, o Ipok, na verdade ele está jogando hoje, de meio mesmo, armador, mas eu sinto que ele não se sente, totalmente confortável nessa posição, já que ele é um volante, tem um bom passe, posiciona muito bem, mas, eu sinto um pouco, em ponto nesse momento, um pouco mais de dificuldade, nesse último passe, eu não sei se por falta de entrosamento, com jogadores de ataque, ou porque se de fato, ele não se sente, totalmente à vontade, nessa posição, fazendo esse tipo de jogada, criando esse tipo de lance, mas, mas de qualquer forma, Marquinhos, eles estão apostando, nessas bolas longas, na velocidade dos atacantes, que acredito eu, que são irmãos, e vamos ver, se vai dar certo. já sente ali, o Jocifran, né, o Jocifran, sentiu ali, aí, já tem pressa a equipe do SE Triunfo, já toca, toca, Josimar, olha só, Biel, Biel, camisa 7, da equipe do SE Triunfo, tem Galego também, Galego já tocou, tocou para o Galego, olha só, com melhores dados, Galego, chega, a bola, tenta Luiz Henrique, e o Leonardo, para seguir, né, só tru de metra, para a equipe, do Atlético, pode igual, aí, Bruno, goleiro da equipe do Atlético, pode igual, já chega, já tirou a bola, chutando, procurando, o Eduardo, Eduardo já tenta, briga com o Josimar, mas recupera o zagueiro Iago, já tocou, olha só o Galego, Breno, camisa 10 com ela, Breno já tocou, tocou para o Tejinho, Tejinho já domina, chega o Jocifran na marcação, Tejinho sai com ela, pode pintar mais um, da equipe do SE Triunfo, olha só, Tejinho de direita, bola passa, passa a sua, está no goleirão Bruno. Boa jogada de Tejinho, na habilidade, na velocidade, conseguiu, entrar dentro da área, e finalizar para fora, e eu queria destacar, nessa jogada Marquinhos, o posicionamento de Etinho, que estava fazendo, o pivô, mas quando viu que Tejinho, partiu para a jogada, puxou a marcação para a lateral, abrindo espaço para Tejinho, que finalizou para fora, isso aí mostra Marquinhos, que o jogador Etinho, é um jogador jovem, é um jogador que tem faro de gol, se posiciona muito bem, e sabe fazer esse tipo de jogada, acredito eu, que é uma jogada também, treinada aí, pelo professor Francisco Pedro. Olha só o Marcelo, Marcelo dá um chutão, chega Etinho, o Etinho está brigando com o Garrote, chega Garrote, tira, é escanteio para a equipe, do SC Triunfo, Daniel, acho que o SC Triunfo, deu uma mornada mais no jogo, não está mais aquela pressão toda, que estava no começo não, as chances agora, estão sendo criadas, com um pouco mais, aliás, com um pouco menos de frequência, mas eles estão, estão continuando Marquinhos, agora há pouco, esse tipo de jogada aí, nessa finalização de Tejinho. Olha só, a bola na tira, tira Joelho, tira para o próximo bloco, o próprio gol, chega, olha só, Marcelo de bicicleta, a bola passa. Marquinhos, qual o nome do goleiro, que eu esqueci? Bruno. A gente nota que o Bruno, é um goleiro, que não tem muita experiência, essa bola aí, ele deveria ter jogado, para trás do gol, para gerar um novo escanteio, mas ele tirou a bola, dentro da área, criando, dando mais oportunidade, da equipe do SC Triunfo, ele deveria ter se palmar, para fora. É Marcos, observando aqui, no banco de reserva, o Alexandre, que não está participando aí, e apita o árbitro, da partida, e Alexandre é atleta, eu acredito que o Alexandre, não deveria nem estar aí, porque ele não faz parte, dessa equipe, e além de estar aí, no banco de reserva, ainda está, ainda está, ainda está, ainda está no caminhão da partida, eu estou aqui com o técnico, Francisco Pedro aqui, Francisco, é um placar aí, 3 a 0, você vai permanecer, com essa equipe aí, ou vai dar uma mudança, para descansar alguns jogadores? Não, na verdade, não é nem para descansar, a gente tem, todos os jogos, a gente está fazendo, as mesmas mudanças, ou seja, nós só temos 4 ou 5 jogadores, no banco, então, todo mundo quer participar dos jogos, e a gente, por serem do mesmo nível, a gente vai fazer as substituições, porque, agrade a todos, né? Gildemar, Gildemar, eu queria fazer uma pergunta, Francisco Pedro, Francisco, só uma pergunta, vou falar com você aí, Boa tarde, Francisco Pedro, Gildemar aqui, tudo bem? Oi, diga, Gildemar, Boa tarde, Francisco Pedro, é só, é só um questionamento, a gente, ao longo da semana, nós ouvimos alguns comentários, de que, por ser equipes, que são irmãs, o E.C. Triunfo, entregar o jogo, o E.C. Triunfo, entrar com a equipe alternativa, ia ser um jogo, entre aspas, amistoso, o que é que você tem a dizer, sobre isso, sobre todo esse comentário, que acaba gerando, mais uma polêmica, no campeonato? Bom, esses comentários, são de pessoas, que não tem fundamento, que são acostumadas, a ter essa prática, mas, como eu respondi, lá no grupo, que não era da minha índole, fazer isso, até porque, a gente entra em campo, para ganhar o jogo, seja com a equipe A, ou B, ou C, a gente entra no intuito, de ganhar, agora, se não der para ganhar, a gente não pode, sacrificar a equipe, porque perdeu um jogo, até porque, como eu falei lá, nós, ainda não perdemos, nenhum jogo, mas, cada dia que passa, a gente está caminhando, mais para perto, de uma derrota, é óbvio, viu Francisco Pedro, Marquinho aqui, a gente até comentou, aqui no começo, que eu acho, que vocês estão invictos, aqui, eu acho que há quatro anos, no campeonato municipal, isso é, isso procede? Não, nós nunca perdemos, não é aqui, de 2011 para cá, todos os jogos, a gente, então, no caso, não é quatro anos, não, já é mais, não, não, mas é porque teve anos, que não houve campeonato, mas todos os campeonatos, vocês já foram, quatro, quatro campeões consecutivos, no caso, quatro anos, não, a gente foi campeão, só 2011, aí 2012, eu não pude colocar a equipe, nem 2013, aí colocamos em 2017, e 2018, fomos campeões, no caso, os três anos, que vocês, três anos, que a gente é campeão, então, era a dúvida, que a gente tinha aqui, certo, obrigado, e boa sorte, a sua equipe, obrigado, vamos agora, para um rápido intervalo, voltamos já, aí para, segundo tempo, entre a equipe, a equipe Atlético-Portiguar, e aí, a equipe Atlético-Portiguar, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto